Bem-vindos de volta ao nosso canal 100M Nascimento, hoje atendendo aos pedidos de vocês, vamos embarcar em uma pesquisa emocionante em busca do menor preço de armário de cozinha. Se você está pensando em renovar sua cozinha ou simplesmente está em busca de opções acessíveis, este vídeo é perfeito para você. Juntos vamos explorar diferentes lojas e marcas, prepare-se para descobrir onde encontrar os armários de cozinha mais econômicos do mercado, tá certo? Então vamos lá conferir os achados de hoje. O primeiro da lista é uma cozinha compacta, suspensa, sete portas e duas gavetas, armário e balcão. Estava por R$ 804,36, agora está por apenas R$ 349,90 ou R$ 402,18 dividido em 5 de R$ 80,44 sem enxudos. Esse super preço está na Magazine Luiza. Olha a cozinha completa, madeza, diamante com armário, balcão e tampo, que estava por R$ 1.619,99 e agora está por apenas R$ 980,99 ou em 10 de R$ 109,00 sem juros. Também é na Magazine Luiza o menor preço desse modelo de armário. Essa outra cozinha compacta, Itatiaia, com balcão e armário, ela tem sete portas e duas gavetas, cor marrom e branco. Estava por R$ 1.385,86, agora está por apenas R$ 769,42 e divide até em 12 vezes sem juros. A parcela fica de R$ 67,49 e esse preço você encontra nas Casas Bahia. A cozinha completa, madeza e milho, box com balcão e armário, ela tem uma parte com vidro, estava por R$ 1.139,99 e agora está por apenas R$ 782,99 ou em 10 de R$ 87,00. Esse valor eu encontrei na Magazine Luiza. A cozinha compacta, madeza e milho e arte, com balcão e armário, ele estava por R$ 989,99 e agora está por R$ 674,99 ou R$ 749,99 dividido em 9 de R$ 83,33. Esse valor eu encontrei na Magazine Luiza. Esse outro lindo modelo aqui, que é a cozinha completa, madeza, topazio com um balcão, armário e tampo, estava por R$ 1.469,99, agora está por R$ 980,99 ou R$ 1.089,99 dividido em 10 de 10 de R$ 109,00. Esse valor está na Magazine Luiza. Se você estiver gostando, já vai deixando o seu like, também deixa no comentário de qual cidade você está nos assistindo, para nós é uma honra, muito obrigado. Olha a cozinha completa, madeza e milho e smilho, com balcão e armário vidro. Ele estava por R$ 1.199,99, agora está por R$ 1.079,99 ou em 12 de R$ 100,00. Esse valor eu achei nas casas no Bahia. Esse outro modelo é a cozinha completa, madeza e milho e smilho, com armário vidro, balcão e paneleiros. Ele estava por R$ 1.469,99, agora está por R$ 890,99 ou em 10 de R$ 99,00. Na Magazine Luiza é que você encontra por esse valor. A cozinha completa de canto, madeza e milho e smilho, com armário, balcão e adega. De R$ 1.449,99 por apenas R$ 800,99, ou em 10 sem juros de R$ 89,00. É na Magazine Luiza que você encontra essa promoção, que está excelente. Veja esse lindo armário, ele é completo, ele é tamanho King, com balcão e armário. Ele estava por R$ 1.319,99, agora está por R$ 863,99 ou em 10 de R$ 96,00. E esse valor você encontra na Magazine Luiza. Esse modelo eu achei muito bonito e está aí um excelente preço. Para aqueles que estão pedindo armário de aço, eu encontrei esse armário da Itatiaia, de sete portas, cor branco, ele é todo de aço. Estava por R$ 887,78, agora está por R$ 799,00 ou em 12 de R$ 73,98. Esse valor eu encontrei no Extra. E o armário aéreo de cozinha em aço também, esse tem três portas, ele está por apenas R$ 610,00, ou em até 10 de R$ 61,00 sem juros. Esse preço eu encontrei na Amazon. E a cozinha compacta com armário-balcão, que estava por R$ 569,90, agora está por apenas R$ 399,42. É um armário aéreo e você pode dividir até em seis de R$ 78,00 e R$ 32,00. Então está aí uma opção para aqueles que estão procurando armário aéreo por apenas R$ 399,00 na Magazine Luiza. Esse outro é a cozinha compacta de armário com balcão, com tampo, ele estava por R$ 909,90, agora está por apenas R$ 645,92, ou em 10 de R$ 75,99. Esse valor eu encontrei na Magazine Luiza deste modelo. Esse outro modelo aqui é também de aço, da Itatiaia, ele tem dez portas e uma gaveta. Ele estava por R$ 1.510, agora está por R$ 1.359, ou em até 12 de R$ 125,83. Outro de aço, e esse estava por R$ 684,20, agora está por R$ 649,99, ou em até 12 de R$ 57,00. E esse valor você encontra nas Casas Bahia. Para finalizar, mais um balcão, mais um armário de cozinha em aço. Esse é de dez portas, estava por R$ 2.221,11, agora está por R$ 1.999, ou em 12 de R$ 185,09. E esse é o menor preço deste modelo, e eu encontrei no ponto frio, beleza pessoal? Então são esses os achados de hoje, atendendo ao pedido que recebemos aqui no canal, de armário de cozinha. Eu espero ter ajudado, se você gostou, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.